Ei, boiadeiro, pego o berrante, chama a sua boiada Ei, boiadeiro, tô lhe esperando no meio da estrada Ei, boiadeiro, pego o berrante, chama a sua boiada Ei, boiadeiro, tô lhe esperando no meio da estrada É homem valente, é forte, é brasileiro e morador do meu lindo sertão Todo garboso montei em seu cavalo com chapéu de couro e lenço na mão Na janela visto uma menina que abriu o sorriso vendo ele passar Ouvindo longe o toque da viola, desce e convida ela pra dançar Ei, boiadeiro, pego o berrante, chama a sua boiada Ei, boiadeiro, tô lhe esperando no meio da estrada Ei, boiadeiro, pego o berrante, chama a sua boiada Ei, boiadeiro, tô lhe esperando no meio da estrada É lindo ver esse caboclo de couro, firma teu ponto nos trazendo axé Rodando firme seu laço encantado, resolve os problemas dos filhos de fé Eu agradeço a pai Oxalá, missão que a ilha confiou Bato cabeça pra teu boiadeiro que com seu berrante a boiada tocou Ei, boiadeiro, pego o berrante, chama a sua boiada Ei, boiadeiro, tô lhe esperando no meio da estrada Ei, boiadeiro, pego o berrante, chama a sua boiada Ei, boiadeiro, tô lhe esperando no meio da estrada Já tu baixei, boiadeiro, xetruá, meu velho, bom dia, meu povo Meu Deus, que zoeira é essa? Em cima do tabuleiro Meu Deus, que zoeira é essa? Em cima do tabuleiro Não é chuva, não é nada, é a chegada do boiadeiro Não é chuva, não é nada, é a chegada do boiadeiro Um boiadeiro de Minas, cadê seu ferrão? Eu não deixei ele em casa, eu tô com ele na mão Boiadeiro de Minas, cadê seu ferrão? Eu não deixei ele em casa, eu tô com ele na mão Bom dia com minha avó, a avó tá ali sofrendo fazendo serviço de homem, né, avó? É Cadê os filhos pra fazer o serviço, né, avó? Ah, é o quê? Não tem nenhum Não Serviço de homem A avó tá bem é podando As rosas Olha o tantão aqui, já catei um monte de rosas do chão Porque a avó tava jogando as rosas tudo fora, sem juízo Catei tudo Dá um bom dia pro povo aí, avó, de mau humor Hã? Dá um bom dia aí pro povo Ô, meu Deus, bom dia, meu povo Vem cortar a roseira, espim, mas eu E ela pega tudo com a mão e os espins dessas ro... Toda furada E os espins dessas roseiras é tudo tenebroso, enorme Vou mostrar pra vocês Aí, gente, olha pra você ver esses espins, como é que é tenebroso E minha avó Metendo a mão nisso aqui, isso que dói, duro tanto que vocês não têm noção Olha isso Ganha aviso pra ela, gente, pra ela parar com isso Olha, gente, o espin desse trem Olha Olha o espin desse aqui de fora a fora Como eu sou Nutella, eu tenho um saco com... com pano Já minha avó mete a mão, né? Mas eu sou Nutella Gente, tanto de rosa Que saiu, que vó cortou Porque Teve que podar, né? Era dia de podar É o tanto de rosa Aí agora, olha como é que tá ali Tudo podadinho Sobou poucas rosas Vó meteu tesoura em tudo Brilha o sol Canta o Oxinol Eu olho o céu e o infinito Aonde o azul é bonito Eu sarava o xalá E os montes e cascatas Eu olho os verdes das matas Sinto a paz que a natureza traz Laiá, laiá E o mar com a sua grandeza Seu poder, sua beleza Eu implora e eu manja Mãe d'água E a sereia do mar Segura a banda Ilumina este gongá Mãe d'água E a sereia do mar Segura a banda Ilumina este gongá Brilha o sol Brilha o sol Canta o Oxinol Eu olho o céu e o infinito Aonde o azul é bonito Eu sarava o xalá E os montes e cascatas Eu olho os verdes das matas Sinto a paz que a natureza traz Laiá, laiá E o mar com a sua grandeza Teu poder, sua beleza Eu implora e eu manja